Bem-vindo a parte 2 das aquisições Black Friday. Se você ainda não viu a primeira parte, veja lá. Aqui à esquerda estão as aquisições de banca e aqui à direita estão as aquisições da Amazon, da Black Friday, tá ok? Começando aqui pelas aquisições da Amazon. Ghost World, de Daniel Cloves, edição especial de 20 anos. Fiquei um pouquinho decepcionado porque não é capa dura e eu sou lombadista. Pessoa lombadista gosta de capa dura e de lombada, tá? Adoro essas piadas que o povo faz. Dizem que esse quadrinho é incrível, magnífico, genioso, fundamental e eu não sei nada sobre ele. Espero que realmente seja, tá? Segunda aquisição Black Friday, pato dono de Natal nas montanhas. Não tem mais como levar ela às bancas. A Amazon tá fazendo até 50% de desconto nessa coleção do Carbox, que é considerado o melhor desenhista Disney de todos os tempos. Demolidor Decálogo, terceiro volume aí que encerra uma fase do personagem do Brian Michael Bendis e o Alex Malev. Ó, veio com algumas páginas grudadas, ó. Isso é porque eu já abri, tá, galera? Infelizmente, quando é impresso aqui no Brasil, vem com esses problemas. Se vocês duvidam, na próxima vez eu não vou abrir as páginas grudadas, tá? Vou deixar mesmo pra vocês verem. Quando é impresso na Indonésia, na Malásia, sei lá. Não venho com esses problemas, tá? É... Terceiro volume, Loki, Agente de Asgard. Thanos, final infinito. Então, é o final de uma trilogia, mas parece que um pedaço dela foi publicado lá na revista Universo Marvel, ou seja, o Thanos vs Hulk, eu não sei então se é uma trilogia ou é uma quadrilogia. Ué, isso daqui seria uma recapitulação daquela Thanos vs Hulk? Então, eu não sei. E, claro, Y Último Homem, volume 4. A série é meio mediana pra mim, viu? Eu não achei tudo aquilo, não. Tô gostando mais de ZDM. Eu acho que o artista aqui não conseguiu levar pro papel certas cenas de ação. Eu não sei, faltou um enquadramento melhor, eu acho. Mas tá bom. Esse volume parece que tá mais bonito que os demais, tá? Agora, aquisições de banca, tá? Que foram hoje também. É, One Punch Man 11. Chegou hoje aqui no estado do Paranã. Caramba. Asa Noturna, Renascimento, volume 2. O Exterminador, volume 2. O Exterminador, volume 2. O Velho Logan, número 16, último Ronin, parte 4. Aranha Averso, número 18. Aranha Averso traz muitas revistas diferentes, galera. Traz Spider-Man 2099, Spider-Green, Silk, Web Warriors, Spider-Woman e Carnage. Aqui, as capas. E por último, a Guerra Vingadores Defensores, edição número 27 dos Clássicos. Tá ok. É isso aí. Tá ok. Obrigado.